o salve galerinha Lobo Branco com vocês aqui novamente a gente esteve um pouco ausente aí nesse mês aqui no nosso canal aberto e no YouTube mas estamos de volta com tudo aí vou meter o louco aqui vou apresentar para vocês um game fire aqui top demais o negócio é louco para caralho é um projeto aí que eu estou nele né e vem acompanhando basicamente um ano posso dizer cara aqui ó é evolução acima de evolução a gente achou interessante trazer para vocês aqui vocês podem chegar testar de forma gratuita vou apresentar um game play aí para você sobre o jogo a gente assim vai dar uma passada bem rápida aqui no site deles vou mostrar umas coisas para vocês porque eu quero jogar e quero falar um pouco do jogo enquanto eu vou jogando e apresentando umas coisas aí para vocês irem entendendo melhor aí sobre a mecânica e como que funciona os negócios aí beleza mas antes disso aí turma eu vou pedir para vocês aí deixar aquele like maroto para gente né se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações aí lembrando que os links aí que eu vou falar no vídeo vai estar tudo na descrição aí vai ter também a nossos grupos aberto e o nosso grupo VIP também aí tá bom então sem mais enrolação vamos começar com essa bagaceira aqui bom como eu já tinha dito aí o nosso papo aí vai ser o gamify da do big time aqui tá bom então vocês podem ver que eles têm um roadmap aqui tá bom vou traduzir aqui para ficar melhor aqui para todo mundo entender e realmente o jogo tá seguindo o roteiro tá entregando o que tá mostrando aqui então como vocês podem ver a gente tá nessa fase aqui que a pré-temporada que eles estão aí a prevendo o lançamento do toque e e tudo mais tá bom vai ter novas arena ó é muita atualização da turma é muita atualização para vocês terem uma ideia sair um update que é esse parte 27 eu até vou clicar aqui para vocês verem foi 10 giga cara para baixar é muita atualização vocês podem ver os hotfix aqui aqui que os caras fizeram realmente é um jogo para quem aí esteve aí no tempo de gamify aí tempos atrás vamos cripto essas coisas aí cara não comparem isso esse jogo com esses joguinhos aí do passado não o negócio aqui é jogo mesmo vocês vão ver aí por exemplo vocês podem ver que nos fixos dos caras que tem aqui do update que eles fizeram várias coleções deles a agradecimentos especiais aqui o que há de novo que eles adicionaram no jogo vocês podem ver que eles estão sempre adicionando ela cara cada update que eles trazem aí é coisas assim gigantes muita atualização muitas melhoras e realmente vocês vão ter que ter um computador assim razoavelmente bom para conseguir rodar esse jogo tá bom então vocês podem vir aqui e observar aqui nos hotfix tá bom aqui no no parte deles vocês vão ver tudo tá então basicamente são três classes que é o guerreiro o cronomancer o shadowblade o quanto um fixer e eles adicionaram mais duas classes inicialmente né eram só essas quatro e você não é obrigado tá bom a jogar jogar somente com essas classes aqui você pode jogar um pouco de mago e depois se você decidir trocar você pode jogar de guerreiro cara eu vou mostrar no jogo aí para vocês depois vocês vão entender direitinho o que é que eu tô falando aí para vocês tá bom a eu vou falar aqui um pouco sobre o time a você não vê que os cara que é um time para pesada mesmo aqui ó são tem cara aí envolvido um jogo com fortnite com gizor foar o GTA o Call of Duty o overwatch se vocês assim após eu apresentar o jogo para vocês vocês vão perceber que realmente tem traços desses jogos vocês vão ver quem aí joga no mundo tradicional aí os games vocês vão ver que vai ter também tipo aquela aquele gráfico meio com aquela pegada assim meio que de fortnite cara vocês vão perceber isso no jogo tá referente a GTA vocês vão ver que é um mundo realmente aberto muito grande assim e aqui eles não deixaram o mundo totalmente aberto né eles deixaram apenas algumas partes aberta né mas é muito é muito gigante assim mesmo vocês vão ver aí depois que eu vou apresentar para vocês aqui mostra um pouco sobre os caras né e vocês podem ver a comunidade dos caras aqui ó vocês tem o Twitter deles o Insta o YouTube e tudo mais né vocês podem ver aqui que o Twitter dos caras realmente é grande tem muito seguidor aqui tá tem muito seguidor aqui dos caras vocês vão vocês ver aqui uma uma gameplay deles fazendo uma dungeon aqui em aqui em equipe aí tá vocês podem jogar junto com os amigos é muito top eu não me recordo quantas pessoas você pode jogar juntos não me engano acho que é seis tá se não me falha a memória faz tempo que eu não jogo em equipe né eu jogo sempre sozinho quando que eu testo eu olho tudo mais vocês podem vir aqui e ver tem muita coisa no Twitter deles né nas redes sociais deles né também eu vou deixar só o link principal aqui que é da Big Time e aí por aqui vocês vão encontrando os outros links para não ficar enchendo de coisa arada lá na descrição tá então vocês vão vir aqui no e que né que vai abrir essa parte aqui que vai ter tudo vai ter muita informação lá se você quiser dar uma conferida sobre o time e tudo mais né aí tem vai falar um pouco sobre a economia como que vai funcionar a economia né lembrando que eles não vão tentou quem ainda é só NFT o token deles não foi lançado aqui no wiki que você vê que tem um roteiro dos caras você encontra os links oficiais cara tem tudo aqui basta você chegar aqui e dá uma observada ler vocês vão ver a jogabilidade cara tem tudo aqui ó tem os colecionáveis como você compra os outros itens lá dentro do do jogo né como você vende ó tem tudo e depois tem a comunidade brasileira lá que é muito legal eu até entrei lá para tirar umas dúvidas com os caras você entra de modo gratuito antigamente você tinha que ter o NFT para conseguir jogar eu fui no cara eu acho que logo após que saiu lá eu passei o passe gold o silver e depois o o o esmeralda número mais teve três passes lá e eu fui um dos caras aí dos primeiros aí que chegou a jogar eu joguei o passe ruby né que foi acho que após o e foi no quarto mês do lançamento aí que a galera já tava jogando dos passes anteriores eu comecei a jogar pelo motivo de eu ter os NFTs aqui mas você pode entrar testar de modo gratuito aí não tem problema então eles já modificaram é o requisito como é que você vai fazer isso e você vai vir aqui no discord dos caras e vocês podem ver aqui que eu conversei com os caras eu eu bati um papo aqui pedir para os caras como é que eu vou fazer aí para explicar aí para galera como é que eles vão fazer para jogar se como é que tava um os termos era se modificou e tal e daí os caras foram respondendo para mim aí os cara muito gente boa muito muito legal aí resumindo aqui esse papo os cara falaram o seguinte para mim que você consegue o acesso ao jogo com a galera aí que tem um o embaçador aí que é esse nomezinho aqui dessa cor aqui o roxinha aqui ó vocês vem aqui ó embaçador aqui ó esses caras conseguem dar o acesso para você aí a testar o jogo gratuitamente né então você pode ver que tem ele aqui que tava se dispondo aí acho que ele tem até canal né pelo que ele falou aqui ó deixa eu ver aqui mais abaixo ó que tem o meu telegram na descrição dos vídeos se quiser mandar para lá e tal o cara já dispôs ajudar tem mais gente aqui com esse cargo não é só ele não aqui ó tem mais gente aqui para cima aqui vamos ver aqui eu encontro mais alguém esse aqui também deve ter o cargo de embaçador aqui ó então lembrando sempre né eu não sei da índole dessas pessoas e tal mas tomem cuidado tá galera tomem cuidado como eu faço tempo que eu tô não precisei dessas coisas todas para entrar para jogar tá eu já tô jogando aí é um bom tempo já eu posso dizer que é muita evolução no jogo que eu vou mostrando aí para vocês tá então vocês entrem e batem um papo com o cara sempre tomando muito cuidado a cadastrando assim e-mails carteiras assim as secundárias que não oferece um perigo para vocês se bem que carteira não vai precisar porque quando eu abri a conta na época lá era com um e-mail abrir com e-mail secundário e tudo mais tá bom então vamos voltar aqui um pouco e vamos mostrar o mercado dos caras e realmente não é um jogo peito e ou seja você não chegava pagava comprava o melhor equipamento se espancando todo mundo vocês vão ver que não é assim que funciona o jogo o que que são e essas coisas esses passos aqui essas coisas não adianta mais comprar não vale a pena isso aí foi já passou já foi tá então vocês vão ter que explorar o marketing aqui esse nfts aqui eles são apenas itens cosméticos vamos selecionar somente o big time como vocês podem ver eles tem mais jogos aqui nós vamos selecionar somente o big time para mostrar as coisas aqui são apenas e tem cosméticos temos spaces que são uma coisa muito importante lá dentro do jogo tá vocês veem que tem cadeiras tem baús e tudo mais porque o seu space vai servir como que fosse sua casa então você vai poder comprar uma cama para tipo uns por dormir enfeitar vai ter muita utilidade space acho que é o nft mais importante que tem no jogo vai ser o space né então que são esses itens aqui ó são os spaces né sugiro vocês dar uma pesquisada para falarem com a galera aí que tem mais experiência né saiu até um tempo atrás né mostrando qual é a diferença entre um e outro e tal tem muita diferença tá entre os raros míticos e lendários e tudo mais tá bom então vocês entrem lá a essa para galera do discord troca uma ideia se forem jogar em equipe que eles vão e estão passando aí as dicas para vocês aí porque eu não quero estender tanto assim o vídeo não porque eu quero mostrar uma gameplay para vocês e se eu ficar enrolando demais aqui cara vai ficar uma coisa muito longa aí eu sei que o pessoal não curte aí vídeo muito muito longo aí cheio de enrolação e e fala fala tá bom então basicamente era isso vocês podem ver que tem também a emojis que você pode comprar que elas são tipo as dancinha vocês podem pegar armas aqui vocês podem ver aqui ó que tem as armas né mas essas armas é apenas um enfeito um cosmético para arma que tem lá dentro do jogo que você vai conseguir ela só jogando e aí você pode adicionar essa arma aqui como um cosmético daquela que você tem que é comum de todo mundo aí vai ser vai ter tipo uns 10 tipos de arma vai ser tudo igual mas se você tiver esse nft a sua arma vai ter essa aparência mas com os requisitos da arma que você já tem dentro do jogo não vai influenciar nada assim a princípio você ter uma arma mais pica aqui que vai ser só o cosmético tá bom então vocês vem aqui também não coisa deles aqui que vai ter sobre a economia deles vai vai ter as guilda tem cara tem tudo aqui tem tudo e muito detalhado também tá muito detalhado as coisas aqui explicar realmente tudo aqui no wiki né que foi aonde que eu apresentei para vocês aqui atrás né eu vou voltar e era no site deles aqui né no no wiki aqui né e as redes deles estão todas aqui tá bom então eu vou encerrar por hora o vídeo aqui e já aparece o corte aí com eu jogando com eu falando algumas coisas aí sobre o game lá dentro com a gameplay aí para vocês tá bom turma então bora lá bom galerinha estamos aqui no menu do jogo do big time tá bom eu vou mostrar um pouquinho do menu aqui bem rapidinho aqui para vocês entenderem um pouco que realmente é um game aí de qualidade que quem sabe no futuro aí traga uma boa grana para gente aí para quem resolver dedicar um pouco do seu tempo a ele né então vamos lá a aqui nas configurações do jogo eu deixei em espanhol tá você vê aqui que é muito como um game um jogo aí do mercado tradicional vejam os gráficos aqui eu não deixei assim tudo tudo no máximo no máximo porque como que eu tô gravando aqui pode ser que de alguns deles é alguns legs aí eu quero tentar rodar assim o mais isso possível mas a configuração está bem altinha aqui tá quase tudo no máximo ainda só diminuímos alguns algumas coisas a aqui a linguagem deles eu botei espanhol né tomara aí que eles venham né com uma linguagem portuguesa também a tradução né vocês podem ver que eles adicionaram a três linguagens que a chinesa e a turca que não tinha antes nesse último update eles adicionaram e melhoraram algumas que já estavam disponível né alguma alguns erros que estavam aparecendo nelas as traduções mas eu vou continuar com espanhol tá e agora que vocês podem ver os servidores que eles têm aqui eles têm vários servidores aqui mostra o ping aqui né é normalmente a tá bastante cheio o servidor aqui de frankfurt aqui tá bom esse servidor aqui é bastante cheio mas eu vou jogar aqui o de são paulo aqui e dentro do servidor de são paulo tem mais outras opções aqui ó vocês podem ver que tem o para o prime o etio o foxtrot o bravo e o charlie eu vou entrar aqui no charlie que a população que é média tá bom tá jogando médio aqui quando tiver muita muita gente provavelmente pode dar uns de lei uns legs principalmente nas cidades onde você vai trocar os itens e essas coisas aí eu vou jogar aí nesse esse mesmo aí no charlie tá bom então eu vou pausar aí e vou iniciar o jogo aqui e quando que eu tiver lá dentro já eu vou mostrando para vocês tá bom então vamos lá bom galerinha estamos aqui no jogo eu passei pela fase de tutorial aí e eu tô aqui né no no menu principal né onde você na cidade principal quer dizer onde você começa o game que você pode ver que já tem uns players online aqui que já estão em missão e tal tudo mais cara sair agora eu vou mostrar bem rapidamente aqui a a as estatísticas as coisas você pode ver aqui que você coleta armas e tudo mais você tem uns relógios de bolso que aqui eu tô jogando como cronomancer mas eu posso encontrar mais relógios e por exemplo assim a querer jogar de guerreiro então só vem aqui troca o relógio e tal claro que eu tenho que ter cuidado né com os equipamentos também né eu troco relógio e daí eu vejo as habilidades ó como você pode ver ser relógio inicial que eu tinha aqui era um comum né e aí eu consegui um raro olha a diferença de um em outro né o relógio raro ele já aumenta mais minhas estatísticas sem eu ter que subir tanto level assim para conseguir melhorar as coisas e eu ainda ganho poderes novos ó dependendo do relógio que você vai conseguir tipo mítico épico tudo mais você vai ter poderes diferentes entendeu e você pode adicionar poderes diferentes também que são as engrenagens você acha ela dropando dos inimigos que você mata tiver essas engrenagens ela dá um benefício de poderes novos mais vida mais inteligência dependendo o atributo que ela vai ter aqui vai ter a linha temporal dos relógios e tudo mais árvore de habilidades que aqui com esse relógio raro liberou muito mais habilidade tem árvore passiva aqui daí aqui tem as nossas coisas com essa força destreza inteligência que eu tenho eu posso botar 16 pontos de estatísticas se você não quiser resetar tudo tem um lugar lá que você reseta e se você quer elógios iniciar e de outros tipos tipo guerreiro a cronomancer outras coisas assim você vai lá nos robôzinho lá em cima vai ter também você só pede para eles eles vão dar um relógio inicial para vocês tá bom aqui tem a coleção como vocês podem ver se eu remover esse nft do da coleção ó ela é uma arma normal eu vou até mostrar aqui para vocês aqui ó inventário você pode ver as estatísticas dela ó fica assim o meu cajado fica assim ó é um cajado comum que você encontra no jogo tenho dois né aí você pode ver minha estatística aqui e se eu adicionar a a minha arma novamente meu nft aqui você vai ver que não vai mudar nada aqui na e nas estatísticas da minha arma então não é totalmente feito em um nft vai dar aquela aquele desenho bonito passar arma e tudo mais para o seu para sua armaduras e tudo mais o capacete mas o que você conquista no jogo aqui mano é jogado mano você pode ver que tem um o dinheirinho deles aí tudo mais tem as missões aqui que são missões principais e secundárias né você tem recompensas semanais e tudo mais você tem que liberar ainda tá eu tenho um space que é aquilo lá que eu mostrei para vocês lá no mercado que é como fosse o espaço pessoal seu eu vou mostrar um pouco dele é como fosse uma casa sua eu vou mostrar aqui para vocês como que é eu vou abrir o portal aqui dele e vou entrar aqui aqui a cidade das águas ó você pode ver que a cidade das águas aqui é uma outra parte do mapa eu vou mostrar para vocês também aí primeiro vou mostrar espaço pessoal para vocês entenderem o que que era toda aquela coisa aquela coisarada toda lá né e que eu acabei mostrando no marketing vocês podem ver é muito como uma casa mesmo tipo lá você viu que tinha cama cadeira aí um monte de coisa né então a você pode ver que aqui você pode implementar tudo isso e além disso ele é interligado com outro space entendeu então eu posso ir para outro space que eu posso ter vários aqui e interligando entre um e outro como você pode ver tem as portas eu posso vamos supor ir para um épico que eu tô aqui do épico ir para um lendário do lendário para um raro e tudo mais então ele é interligado aqui tá bom então você pode ter vários deles que eles são interligados e aqui dentro você vai adicionando as coisas você vai ter a máquina do tempo que é para recargar suas ampulhetas que futuramente vai ser para formar o token time né mas tudo isso tá descrito lá naquele wiki lá que eu deixei mostrado para vocês lá como que tem as coisas cada space tem as suas variantes né e dependendo da variante você pode colocar forjas dentro você pode botar forte de armadura e forja de arma e também o recarregador de ampulheta que é para formar os tokens né a basicamente sobre o space é isso vai ser uma coisa muito muito importante no jogo e vamos voltar aqui para o nosso jogo agora eu vou mostrar um pouco para vocês o mapa e dos portais tá bem rápido vocês vão ver que tá muito muito bonito jogo tá bom eu peço desculpas aí pelo pelo cachorrinho rotina aí mas não eu não tive que fazer isso sobrou essa hora aqui para gravar e aqui você pode ver ainda que tem mais player voltando aí do o espelho jogando aí então vamos lá vamos subir vamos achar os portais aqui para vocês entenderem um pouco como é que funciona E aí vamos lá pode ver que tá muito muito bonito jogo vejam só olha a grama isso aqui no começo há um ano atrás isso aqui não tinha essa grama aqui tá bom essas florzinhas essas coisas aqui era era praticamente só uma coisa assim cinzinha no chão essa cor aqui mas sem aparência de grama tipo como tá aqui ó não tinha nada de grama era tudo assim ó você pode ver que adicionou muito muito detalhe e caminhando aqui no meio dessa floresta você vai encontrar os bichinhos mas não são os portais tá bom você vai encontrar os portais a aqui como você pode ver encontrei um um player aqui você pode convidar as pessoas aí para jogar você vai correndo aqui no meio e vai aparecendo os portais por exemplo esse ali ó tá vendo que tá aquele bizarão grande e aparece o portal aqui ó para você entrar ó ó ó 1 ao 6 tá bom então você vê que eu tenho que matar eles para conseguir entrar ó e já me atacaram aqui eu vou tentar correr e eu achar um portal aí mais tranquilinho e vamos ver tá vindo atrás aí e vamos ver se eu vou ter que matar ele ou não mas parece que ele parou também tinha os efeitos aqui que você mostrava vários efeitos que você jogava as bolas de fogo essas coisas não aparecia essas marcas não aparecia nada o áudio também eram os efeitos de áudio se não eram tão realistas assim eles disseram muito efeito vocês podem ver e tem os poderes né aqui ó que é a bola de fogo que eu liberei e essa bola de fogo maior aqui ó e tudo isso aí custa energia lá em cima para o mago tá bom e tem o seu tempo de carregamento aqui embaixo como vocês podem ver então tem portais aqui ó aqui é onde vocês conseguem os relógios as coisas iniciais tá ó podem ver que tem os desenhos aí no mapa aí em cima na direita e aqui aonde você reseta os pontos de habilidade também ó altar de reinício aqui ó e o início de pontos estatísticas então você tem tudo isso aí eu vou ver se eu acho um portal aqui aberto para gente entrar aqui que não seja tão difícil porque eu tô nos níveis iniciais aqui então é complicado deixar deixar um portal muito forte tá bom então vamos ver se aqui esse aqui é do 1 ao 6 também isso aqui é mais tranquilo vou matar esse monstro aqui e aí você vê que e pronto e vamos lá e vamos entrar no portal e isso aqui é uma parte do mapa de gelo que tem aí também é outra parte do mapa eu vou só entrar aqui basicamente para mostrar um pouco como que é tem diferentes tipos de portais tem portais que são tipo que tem mais insetos que são bonitos tipo ambientados de forma assim bastante vegetação tem portais assim que são de gelo que tem pouca ambientação né são mais frios e tudo mais né é importante assim que são como se fosse além do nosso tempo né que são muito muito louco portal lá tem tipo chão sai do lugar e é muito louco aquele negócio lá bom então vamos lá esperando carregar e morando um pouco pronto e aqui ó como vocês podem ver esse aqui é um portal no começo gente não tinha nada disso aqui não cara era uma coisa assim muito muito inicial mesmo então aqui tá falando aqui que árvore da vida e aqui ó aqui você recupera a vida e tudo mais vocês podem ver que tem coisa de clima tá chovendo é noite muito legal e essas coisas no início não tinha nada absolutamente vejam só como que tá muito bonito muito bonito mesmo após esse update os cara capricharão de verdade essas flores até mesmo essas florezinhas que a gente tá vendo aqui ó não tinha Ana antes do último update que a gente passou essa semana aí eu não lembro ter visto elas aqui não essas flores aqui não tinha essas luzinhas não tinha os cara capricharam realmente no jogo lembrando que aqui embaixo nada esquerdo bem baixo vocês podem ver que estão no setor de nesta prime nesta prime que é e de São Paulo e o ping tá 80 então ping bom então você pode ver mais abaixo aí ó temos no pré-alfa ainda tá bom então isso aqui não é o jogo completo não tá tem muita coisa aí que os cara vão adicionar olha só cara que mapa lindo que ficou cara até me impressionei agora porque eu não tinha chegado a testar depois desse update aqui e você vai encontrando os monstros aí você tem que isso aqui não faz é uns monstrinhos que não fazem nada só para o cara matar mesmo da XP e tudo mais eu vou sair vou mostrar um pouco do mapa lá fora antes de entrar nesses portais então eu vou voltar aqui para não estender muito vídeo a e vou tentar chegar no mapa das águas lá tá eu é um pouco curidinho aí então eu vou voltar para o mapa normal aqui a e eu vou cortar o vídeo até chegar lá naquele mapa lá eu quero ver como é que tá depois desse update se ficou bonito se não ficou então vamos ver o caminho aqui o caminho se não me engano é por aqui então vamos lá às vezes dá umas lagadinha tá é porque eu tô aí gravando aí com o OBS e tudo mais eu vou tentar chegar lá nesse nesse nessa outra parte do mapa e depois da parte das águas aí vai ter uma parte que é de gelo lá lá é portal de nível altíssimo lá só só player aí bom né para conseguir jogar enquanto isso que eu vou chegando lá vou passando umas dicas aí para vocês que é sempre bom você jogar em equipe porque o seguinte e enquanto você joga em equipe é claro que tem mais inimigos nos portais você jogar em equipe mas a qualidade a velocidade que você avança de nível é muito rápido vamos supor por exemplo assim você juntar com uma galera em nível 30 e eles estão fazendo portais assim nível 20 para cima a você se juntando com eles aí você perdeu galera tô aqui iniciando se consegue meu pago me ajudar o pagos que o relógio dos melhores cara você entra lá com eles aí você fala lá tem um tem um guri lá no no discórdia que eu apresentei para vocês aí com certeza a eles vão ajudar vocês aí estão sempre jogando aí a e você upa de nível muito muito mais rápido você consegue escalar muito mais rápido até porque as armas as coisas as armaduras têm requisitos quanto mais alto quanto for o nível do seu relógio quanto melhor for a raridade do seu relógio mas você vai escalar mais portais você vai conseguir aí no jogo a e mais benefícios você vai conseguir né você vai conseguir uns benefícios assim bem bem top a vamos ver aqui e também você tá aqui que é para liberar um nosso save aqui e também você quando você mata um monstro cai a o nft no chão não é tipo quem chegar primeiro no nft que caiu vai conseguir ganhar o nft a primeira parte é que ele vai para um aleatório da equipe então se você tá jogando em quatro pessoas e vocês acabam dropando um nft de um monstro ele vai entrar e ir para uma pessoa aleatória automaticamente dentro dessa equipe aí que você está então não vai ter briga por isso vai ser aleatório vai trabalhar em equipe e todo mundo vai ter a chance de ganhar ganhar esse nft eu consegui por sorte jogando sozinho aí eu acabei droppando um nft aí de 300 e poucos dólares atualmente foi um nft aí um space raro grande eu consegui aqui é o mapa das águas só vocês podem ver ver que tem uma missãozinho aqui também ó tem um pontinho azul aí tá muito bonito para esse mapa que esse fluxo de luz aqui não tinha e lá no fundo você pode ver que já tem um mapa de gelo e caminhando mais aqui para baixo com certeza vou encontrar os portais né que já vem um portal aqui e você vai entrar em portais de deserto de gelo aqui ó aqui é já 1924 aqui tem esse aqui é o portal dinossauro aqui pro tem aqueles dinossauros gigante que é muito louco o negócio e então e basicamente é isso vamos lá um pouco na água e ver como que são os efeitos aí para vocês selecionaram muito mais vegetação no chão e realmente é muito muito bonito então basicamente assim um pouco sobre a gameplay é isso aí e fico aí até uma próxima galera espero que tenham gostado aí dicas sugestões deixem aí abaixo nos comentários do vídeo para a gente valeu tchau